Oi rapaziada, mais um vídeo aí sobre Instagram, se você acessa o Instagram aqui pelo navegador, pelo PC né, no caso, e você perceber que os menus aqui do lado, tá tudo em outra língua, pra mudar, basta simplesmente vir aqui ó, na opção aqui no canto inferior esquerdo, no menu de sanduíche aqui, de três pontinhos aqui, três traços, no mais, clica nele, não vai estar escrito mais, vai estar uma outra língua né, e aí aqui, você vai ver que tem a aba de configurações, clica nele, clicou aqui ó, desce lá embaixo, você vai ter que procurar essa opção aqui ó, nessa guia, seu aplicativo e suas mídias, você vai entrar nessa aba idioma, entrou aqui, é, o meu, por padrão, não sei porquê, tava no inglês né, então você vai ter que procurar lá embaixo, até achar a opção português né, então vai estar escrito aqui português Brasil, no meu tava aqui né, embaixo do, em cima do português Portugal, seleciona né, e aí ele vai carregar novamente aqui, ah, eu vou até mudar aqui só pra mostrar como é que ele vai fazer ó, ele vai fazer uma atualização ó, ele mudou, ele tava assim no meu né, então aí você vai vir aqui, e achar a língua né, no caso português Brasil, aí ele vai dar uma atualizada e aí ele muda, então basicamente é assim que faz, bem simples e bem rápido, E aí Obrigado.